E aí, dois pedros, Dendê, pra me tuar mais fim, né galera? E aí, gente! A tropa tá preparada e logo mais vai avançar Desentocaram o beco pra guerrilha começar Já deixamos avisado pra não rolar covardia Vamos brotar na madruga que só tem louco na pista De trisão a cadilato, nosso bonde é especialista Colete a prova de bala, troca o tiro todo dia Meota na cobertura, remetente ou rajadão Geral na onda da bala, na ativa do patrão Só soldado bem treinado, progredindo no talento Pelos becos, pelas lajes, pronto pra qualquer momento Se brejar de pantear, soltamos doido pra pegar Quem traiu nossa bandeira, uma hora vai pagar X9, filha da puta, eu vou te deixar ciente A tropa tá te caçando pra descarregar o peito O menor tão cheio de ódio é dentro do coração Como tomar a barreira, a pedido do paizão Como tomar a barreira, a pedido do paizão E aí, dois pedro, Dendê, pra mim tu é o nosso filho A tropa tá preparada e logo mais vai avançar Desentocaram o beco pra guerrilha começar Já deixamos avisado pra não rolar covardia Vamos brotar na madruga que só tem louco na pista De trisão a cadilato, nosso bonde é especialista Colete a prova de bala, troca o tiro todo dia Meota na cobertura, remetente ou rajadão Geral na onda da bala, na ativa do patrão Só soldado bem treinado, progredindo no talento Pelos becos, pelas lajes, pronto pra qualquer momento Se brejar de pantear, soltamos doido pra pegar Quem traiu nossa bandeira, uma hora vai pagar X9, filha da puta, eu vou te deixar ciente A tropa tá te caçando pra descarregar o pente O menor tão cheio de ódio é dentro do coração Como tomar a barreira, a pedido do paizão Como tomar a barreira, a pedido do paizão